Por lei, os clubes de futebol são obrigados a publicar os seus balanços até o dia 30 de abril. Aí, quando chega este início de maio, já sabemos quem são os campeões de dívidas do futebol brasileiro. Assistam neste episódio do Gol de Cabeça. Você que é fã do canal, multiplique este vídeo rumo aos 10 mil inscritos. Em 20º lugar está o Vozão, devendo R$ 26 milhões e R$ 500 mil. Em 19º lugar, Atlético Goianiense, R$ 33 milhões e R$ 300 mil. 18º para o Fortaleza, R$ 38 milhões. 17º, Goiás, R$ 60 milhões e R$ 400 mil. O Red Bull Bragantino fica em 16º lugar, devendo R$ 444 milhões de reais. O 15º lugar é do Atlético Paranaense. Ele deve R$ 200 milhões e R$ 300 mil. R$ 267 milhões e R$ 900 mil. Esta é a dívida do Baea, que fica em 14º lugar neste horroroso ranking. Em 13º lugar, o Coxa, devendo R$ 299 milhões e R$ 500 mil. Poxa, não chegou aos R$ 300 milhões. Em 12º lugar, o Grêmio, R$ 396 milhões e R$ 100 mil. R$ 539 milhões e R$ 100 mil. Esta é a dívida do Peixe, que abre, em 11º lugar, uma sequência de três times paulistas. E o Palmeiras está em décimo, com uma dívida de R$ 565 milhões e R$ 200 mil. R$ 9º lugar, para o São Paulo, devendo R$ 575 milhões e R$ 100 mil. Em 8º lugar, devendo R$ 649 milhões e R$ 100 mil, o Fluminense, o time que fez R$ 350 milhões de reais em receitas com o Xerém em 10 anos. R$ 680 milhões e R$ 800 mil, esta é a dívida do sétimo colocado, o Flamengo, antigo campeão, até chegar à administração bandeira de Melo. Sexto lugar, para o Vasco, devendo R$ 830 milhões e R$ 600 mil. Quinto lugar, para o Internacional, R$ 882 milhões e R$ 900 mil. Devendo R$ 946 milhões e R$ 200 mil, em 4º lugar, o meu Botafogo, que já foi líder deste nefasto ranking. Terceiro lugar, para o Corinthians, R$ 949 milhões e R$ 200 mil de dívidas. E ninguém segura, Minas Gerais, em 2º lugar, o Cruzeiro, com R$ 962 milhões e R$ 500 mil de dívidas. E o Clube Atlético Mineiro é o grande campeão, em 1º lugar, Galo, o primeiro time também a ter mais de R$ 1 bilhão de dívidas. R$ 1 bilhão e R$ 200 milhões de reais. Gol da Cabeça, um canal de números, de estatísticas, feito para quem pensa o futebol com inteligência. Se inscreva, assine! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri